Bem, faz tempo que eu venho me feito a mesma pergunta. Pra que frequentar uma igreja evangélica? Se infelizmente não há muita diferença de qualquer outra religião. Por que? Vem com o tio Fera que você vai entender quando eu começar a desenvolver o tema. Vem comigo. Antes de mais nada, vem aqui embaixo. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do tio Fera a crescer. Pra que frequentar uma religião evangélica? Se ela é o mais do mesmo. Ela é igual as outras religiões. A religião evangélica começou bem. Porque ela começou sendo um diferencial. Ela era como se fosse a representante de Jesus na Terra. Ela tinha algo diferente. Você podia ter acesso às escrituras. A leitura da Bíblia. Ela tinha uma coisa que era muito bonito. Que era a questão da comunidade. As pessoas viviam em comunidade onde uns ajudavam os outros. Ela tinha uma dinâmica que era muito interessante. Que era a história de um frequentar a casa do outro. As pessoas se telefonavam. As pessoas se falavam o tempo todo. Elas viviam na prática o amor ao próximo. Eu lembro que quando eu conheci a religião evangélica. Eu tive catapora. Catapora é uma doença que toda criança tem. E que é normal. A gente fica em casa de molho. De quarentena, digamos assim. Fica preso em casa porque tem febre. Doe de cabeça. Você não sai pra lugar nenhum. E eu lembro que eu tava com catapora. Tava em casa. E aí eu não pude ir à igreja no domingo. E aí o que aconteceu foi que minha mãe chegou no meu quarto e disse. Menino, tem um monte de crente ali fora. Aí eu disse. Por quê? Eles vieram te visitar. Eles souberam que você estava doente. Viram que você não foi à igreja no domingo. E vieram aqui em casa pra ver como você está. Aquilo chamou a minha atenção. Eu lembro até hoje. Eles não puderam entrar porque eles não poderiam ter contato comigo. Pra não se contagiar. Não ficarem com catapora. Mas eles vieram. E eles disseram. Gente, só sai daqui quando a gente souber notícias dele. E nós queríamos fazer uma oração. E aí eles fizeram uma oração por mim. De lá de fora mesmo. Desejaram boa sorte. Boa recuperação. E saíram. Antigamente na igreja evangélica existia uma coisa que era muito massa. As pessoas estavam sempre em contato. Quando uma pessoa faltava, um culto, uma reunião, seja lá o que for. As pessoas sentiam falta. Elas sabiam quem faltou, o que aconteceu. O número de pessoas era bem menor também. Mas aí fica aquela pergunta. Adianta crescer tanto em número, em pessoas e a assistência, esse cuidado se perder? Porque o bonito da religião era esse cuidado. É esse cuidado que faz com que as pessoas se aproximem cada vez mais de Cristo. Que as pessoas se identifiquem mais com Jesus. E que elas sintam que são amadas por Deus. Através do amor ao próximo. É por isso que os dois mandamentos se resumem em Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Deu pra entender? O que acontece é isso. Se não existe esse amor na prática, nada adianta. E o amor fingido, ele causa mais asco ainda. Porque as pessoas percebem que aquilo não é de verdade. Na igreja hoje as pessoas falam muito. Nós somos uma família. Mas na prática, isso não existe. Essa questão da família ficou na teoria. Não existe ela na prática. Porque que família é essa? Que as pessoas não têm contatos umas com as outras. Que família é essa? Onde o líder só sabe meu nome porque me viu ali na igreja. Mas ele não sabe nada da minha vida, não me procura, não entra em contato, não telefona. Que família é essa? Outra coisa. É humanamente impossível que um pastor hoje dê conta de uma igreja onde tem 5 mil, 10 mil membros. É inviável. Só que fica tudo muito perdido, entende? Fica tipo ovelhas que não tem pastor. Porque a verdadeira função de um pastor é cuidar das ovelhas de Deus. Mas aí como ele vai cuidar de 10, de 5 mil pessoas? Não tem como. Para isso existe uma liderança. Para isso existe uma coisa chamada discipulado. É uma coisa que Jesus inventou há mais de 2 mil anos. Porque Jesus sabia que era a única forma de conseguir cuidar bem das pessoas. Jesus separou 12. Aí as pessoas pensam, por que só 12? Porque Jesus prezava pela qualidade e não quantidade. Jesus podia ter separado 10 mil discípulos. Mas Jesus preferiu focar em 12. Pegar 12 pessoas e trabalhar bem elas. Convivendo com essas pessoas. É ensinando assim pessoalmente. Criando vínculo e criando uma relação com essas pessoas. Então o trabalho seria mais eficiente. Porque através dos 12, viriam mais 12. Que viriam mais 12. E assim sucessivamente. O problema é que com o passar do tempo as coisas foram se perdendo. O evangelho foi se perdendo. Hoje nas igrejas, por exemplo, não se prega mais o evangelho da cruz. Se prega o evangelho da prosperidade. Você entra na igreja para ser próspero. Para ser rico. Para ser feliz. Enquanto que o evangelho da cruz. Você passa pela cruz para sofrer por Cristo. A prosperidade se vier é lucro. Mas você não pode contar com ela. O evangelho da cruz ele é realista. Ele mostra para você que tipo. Nós não somos nada. Nós dependemos de Deus. E sem Jesus e sem a cruz. Nós não alcançaríamos a salvação. Já na igreja, a salvação ela vem por mérito. Porque se você for uma pessoa boazinha. Mesmo que você machuque as pessoas lá dentro. Mas se você for um líder. Nada pega para você. Então você vai para o céu mesmo sendo representante de Satanás na terra. É isso que acontece dentro da religião evangélica. Por isso que a religião evangélica tem se tornado cada vez mais falha. Nesse sentido. Ela perdeu o entrelaçamento. A rede. Ela perdeu a coisa do corpo de Cristo. Como é que eu digo que faço parte de um corpo. Se é um membro para cada lado. Como é que eu posso dizer que eu tenho um corpo. Se a minha mão está a quilômetros de distância do meu pé. O nosso corpo ele é justamente bem ajustado. O meu pé está próximo da minha perna. Que está próximo da minha mão. Que está próximo da minha cabeça. Está tudo ligado. As ovelhas também. Deus quando ele nos compara com ovelhas. Ele compara porque são animais que vivem em rebanho. Só que as pessoas entenderam que viver em rebanho é viver no domingo só. Durante a semana o rebanho vai para qualquer lugar. O rebanho só fica junto no domingo. E não é bem assim que vemos. As ovelhas elas ficam juntas o tempo todo. Elas ficam no aprisco o tempo todo. Se o pastor vai conduzir o rebanho. Ele vai conduzir aquele rebanho todos juntos. Por isso que Jesus fala na palavra que ele largou 99 ovelhas e foi atrás de uma que se perdeu. Porque para ele não ter aquela ovelha não adiantava. Está entendendo? Então tinha que estar tudo junto o tempo todo. Perdeu uma tem que ir atrás. Hoje não é bem assim. As ovelhas vão se perdendo. Ninguém está nem aí. Por isso que o número de desigrejados cresce tanto. Porque as pessoas simplesmente não conseguem mais sentir que são bem tratadas, bem assistidas. Elas entram na igreja e não recebem assistência nenhuma. Elas têm que crescer por conta própria. Crescer por conta própria é muito difícil. A menos que o próprio Deus decida pôr a mão sobre você e fazer você crescer. Existem pessoas que são, eu considero, autodidatas da fé. Eles aprendem rápido, sozinhos, se viram. São como o João Batista, que vivia num deserto e que mesmo assim cresceu. Mas são poucos, são raros. A maioria precisa dessa comunhão, dessa amizade, dessa coisa. Digamos que uma pessoa chegue na igreja doente. Doente que eu falo assim, depressão, síndrome do pânico. Ela vai precisar de uma assistência muito maior. E infelizmente ela não vai ter. Porque as pessoas não vão se aproximar, não vão visitar. Não vão ligar, não vão querer saber como essa pessoa está. Aí de repente essa pessoa se mata e aí vão dizer que era demônio. Nada a ver. O que acontece é que a pessoa se matou porque ela não recebeu assistência. E não recebendo assistência, ela se sentiu sozinha. E assim ela preferiu dar fim à vida. Por isso que Deus está muito preocupado com essa questão toda. A religião evangélica cresceu em número. Mas a qualidade ficou a desejar. Bem galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.